Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer nosso marolê É o verso original Piranha, escuta essa O DJ do baile quer te ver de pé na perna, 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 perna Caiacena o ebola de pé na perna Pepeca, tema que liga Pepeca, desagerazinha Pepeca O DJ do baile quer te ver de pé na perna, 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 perna Caiacena o ebola de pé na perna Pepeca, tema que liga Pepeca, desagerazinha Pepeca Doce Asoca Asoca Toca,çoca Soca,çoca Soca,soca Vaca-boca DJ que tá tocando E as meninas Soca, Soca, Soca Oi, Soca, Soca DJ que tá tocando e as meninas suca Soca, 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 foi soca, soca DJ que tá tocando e as meninas suca Se é suca moleira 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 Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer no ação marolê É o verso original Piranha, escuta essa! O DJ do baile quer te ver de pé na perna Pé na perna, 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 perca Caiacena, rebola de pé na perna Pepeca, tema que liga Pepeca, desaxe é assim Pepeca O DJ do baile quer te ver de pé na perna Caiacena, rebola de pé na perna Pepeca, tema que liga Pepeca, desaxe é assim Pepeca Toca, soca, 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 soca Toca a bunca, DJ que tá tocando e as meninas suca Soca, 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 soca DJ que tá tocando e as meninas suca Soca, 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 soca DJ que tá tocando e as meninas suca Soca, 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 soca DJ que tá tocando e as meninas suca